O sapato do seu cliente nem saiu do estoque, mas o movimento já começou. Quando uma compra online é realizada, a ClearSea analisa milhões de dados em uma fração de segundo, movimentando a economia e combatendo a fraude. Mas o importante mesmo é o sapato ficar lindo no pé de quem comprou.